Qual folha que vaga, sem rumo e sem vida, no espaço perdida sou eu a vagar. Qual chuva correndo nos olhos do tempo, nos mares crescendo sou eu a chorar. Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta a tristeza sou eu a cantar. Qual mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito. Eu sou o consumo de um sol sem calor, enfim sou resumo do riso e da dor. Eu colho a tristeza em forma de flor, na paz da certeza onde canta o amor. Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta a tristeza sou eu a cantar. Qual mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito. Qual folha que vaga, sem rumo e sem vida, no espaço perdida sou eu a vagar. Qual chuva correndo nos olhos do tempo, nos mares crescendo sou eu a chorar. Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta a tristeza sou eu a cantar. Qual mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito. Eu sou o consumo de um sol sem calor, eu sou o resumo do riso e da dor. Eu colho a tristeza em forma de flor, na paz da certeza onde canta o amor.